Já oscilas ao contar só de cabeça teus dias suicidas neste tempo, de tantos os contrastes com o momento em que aceitaste o ser e sua beleza. Ante o sopé do sono há um silêncio em que julgas ti mesmo e as perezas, constatas a miúde, tem certeza, de sempre te apartares do teu dentro. E a sombra que te segue é a véu tão frágil, um raio do farol já mostraria a ilha pra livrar-te do naufrágio. Mas brincas na tormenta sás urgente, fingindo trasloucado, impenitente, que o barco do Caronte nunca é ajo.